Fala galera, beleza? Aqui é o Marvin. Mano, hoje eu tô muito feliz, porque hoje eu tô iniciando um novo projeto aqui E se você gosta de edição de vídeos, você vai curtir o que eu tô fazendo Bom, pra quem não sabe, eu tô há 4 anos aqui no YouTube e todos os vídeos fui eu que editei Teve uns 4 assim, que foi a empresa Nova Editions, que eu já entrei em parceria com ele já Mas atualmente só sou eu que edito, sabe? E muita gente gosta da minha edição, eu também curto muito a minha edição, porque eu tô há 4 anos editando Eu já tenho que ter alguma experiência, né? E aí sempre eu recebo mensagens de como eu edito vídeos, de como eu faço tal coisa, tal efeito E aí já faz um tempinho que eu tô com a ideia de criar um canal de edição Como eu não tinha o PC bom, aí não dava Só que aí como chegou meu PC, agora eu vou poder Então finalmente eu posso anunciar aí pra vocês que eu tenho um canal no YouTube, sim Eu já tenho, né? Na verdade eu tenho 2, agora eu tenho 3 Sim, eu criei um terceiro canal relacionado à edição, se chama Marvin Tracinha Edição, nome super criativo Eu decidi criar esse canal, porque edição é algo que eu curto muito, tá ligado? E aí eu posso ensinar vocês sobre efeitos que eu já sei, quase ninguém ensina, sabe? Uns negócios assim Então você aí que curte edição, só você Se você não curte, não se inscreve, tá ligado? Porque eu não quero ter inscrito fantasma Se inscreve aí no primeiro link na descrição Já saiu um vídeo lá explicando pra vocês como vai funcionar o canal Quais programas eu vou usar Já saiu um vídeo lá, então corre lá, deixa o like, comenta e se inscreve Só se você gostar de edição E você aí de casa que os caras falam que você tem que pagar um curso pra aprender Não, mano, eu vou ensinar você de graça, sabe? Então é isso, eu tô muito feliz desses vídeos aí no meio da semana Eles são curtos mesmo, tá ligado? Então é isso, você aí que quer editar como eu, quer aprender como edita, pá Se inscreve aí no link abaixo, no primeiro link na descrição Que eu vou ensinar muita coisa boa lá, sério, muita coisa que quase ninguém ensina Eu também posso contar a história pra vocês de quem eu edito Que eu já tô editando pra alguém, não vou falar o nome Eu posso contar como foi a história de eu conhecer o cara pra eu editar Como eu já editei, como eu trabalhei com outras pessoas Enfim, você aí que curte edição é um canal de ouro pra você Vai ser um canal que realmente vai te ensinar alguma coisa Mas bom galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi só anunciando mesmo, porque tem muita gente que quer E agora eu decidi anunciar Se você gostou, deixe seu like Se você não gostou, deixe seu like também Trouxe lei Inscreva-se no canal, também se inscreve lá Só se você for ens... Oi, oi Mas bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho